Primeiro torneio do aniversário da cidade O assunto é empreendedorismo Estamos aqui com o Tenente Juvini na delegacia de Santana de Parnaíba Acabaram de prender o suspeito pelos estupros aqui em Santana, Tenente? Sim, graças ao jornal Comunicação e a grande divulgação que vocês fizeram do retrato falado Pessoas chegaram na vítima e informaram onde o indivíduo podia estar Nós nos deslocamos em uma viatura até o local Tivemos êxito em deter esse indivíduo Trouxemos até a delegacia, fizemos contato com novas vítimas E três vítimas já reconheceram o indivíduo como o autor desses feitos horríveis que nós falamos Existe a suspeita de que haja mais um outro estuprador? Sim, sim, existe Tivemos outras duas vítimas que não os reconheceram Deram outras características de um outro indivíduo Nós vamos continuar atrás até pegar esses indivíduos também A gente tem um retrato falado dessa segunda pessoa? Tem, tem É o outro indivíduo que a gente tinha fornecido o retrato falado Já mais velho, com a dentição um pouco mais pra frente Com cavanhaque Isso, esse é outro indivíduo de cerca de 30 anos Que é o outro indivíduo que a gente está na procura agora Quantas vítimas você acha que estão envolvidas neste processo? De acordo com o jeito de atuar do indivíduo, o modo desoperante dele E os boletins de ocorrência já registrados Nós estamos aí em torno de quatro, seis vítimas Algumas ainda vão comparecer à delegacia Pra ver se reconhece o indivíduo Porém, pode ser que tenha alguma outra vítima que não fez o boletim de ocorrência Se existir essa vítima, ver o retrato falado, ver o indivíduo Vê que pode ser, vem até a delegacia de Santana Pra fazer o reconhecimento pra gente também dar solução nesses outros demais casos Isso ajuda na condenação? Quanto mais vítimas reconhecerem o suspeito Mais certeza dele ficar na cadeia? Com certeza Aumenta a credibilidade Quanto mais pessoas falam, mais credibilidade se dá a certeza de ser aquele indivíduo Além disso, mais crimes são imputados a ele E a pena dele também aumenta Fica mais tempo preso também Qual a reação das vítimas? Todas as vítimas, quando olharam o indivíduo, choraram, tremiam muito Ficaram muito nervosas E quando elas começaram a conversar entre elas Elas viam que realmente era o mesmo indivíduo As características batiam E o nervosismo aumentava Chegou até a ter uma certa emoção Quando souberam que o indivíduo provavelmente vai ficar preso E ele? O suspeito? Como é que ele reagiu? Ele ainda não sabe o que as vítimas reconheceram Então ele até agora está negando a participação nos crimes A gente ainda não puxou o DVC dele Mas pelo que ele fala, ele não tem nenhuma passagem Daqui pra frente, quais são os próximos passos? Provavelmente vai ser A delegada vai oficiar O juiz, o juiz vai pedir A prisão dele, ele vai ficar preso E daqui em diante vai ser trocado o processo Vão fazer meios de prova Vão comparar os resultados que tinham sido obtidos No dia da coleta de vítimas Com material coletado dele Pra ver se realmente bate, pra daí então Se é a condenação dele Obrigada, Tenente Eu que agradeço Muito obrigado Obrigada, Tenente